Oi gente, vou começar mais um vídeo pra vocês. A gente vai mostrar aí o que a gente vai tá fazendo, né, aqui durante o dia. E tô aqui na casa da minha mãe ainda, né, como vocês sabem. A gente vai agora ali, meu pai vai levar uma gasolina pra um rapaz que tá cortando umas árvores no terreno de um primo meu. E, bem, né, vamos acompanhar meu dia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, compartilha o vídeo se você gostar. E me ajuda aí, gente, que eu quero conseguir chegar aí aos 500 inscritos. Tá faltando pouco e depois vamos pra meta de mil inscritos, que é uma grande vontade minha, né, muito grande, muito grande mesmo, de chegar nos mil inscritos pra aí dar continuidade, né, aí no canal, tá bom? E bora lá agora pra começar o dia aí. Tô aqui na minha mãe, né, o dia tá hoje tá até gostosinho aqui em Caraguá, né, tava bem nublado, agora já melhorou um pouco. E agora a gente vai ajeitar as coisas pra poder ir lá. Chegamos aqui no terreno do... que a gente veio aqui ver o cara cortando a madeira, mas ele já cortou. Vou ali pertinho pra mostrar a árvore. Mas o pinheiro pode cortar. Nossa, é uma madeira bonita, né? É, então. Tá vendo como falou comigo, do banco. Olha. Aqui é um carro que não vai ver. Não vai deixar o pedaço, 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 não vai deixar o pedaço. Não vai deixar o pedaço, não vai deixar o pedaço. 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 Vem de chinelo, não vem nem de bota pra ajudar Tá chique hein? Que linda, perfeita Vem, vem e bota pra ajudar Vem, vem e bota pra ajudar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Uau! Música 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 Pai, é então, isso mesmo Pai, é 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 isso mesmo Ficou muito legal